Atenção, nesse vídeo é totalmente proibido reparar na bagunça Mais um vídeo começando aqui no canal Hoje o vídeo, gente, eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês O seguinte, é um vídeo que eu gosto de fazer Que é gastar dinheiro Não me diga E vocês gostam de assistir que eu sei É isso, gente, hoje o vídeo é sobre comprinhas na Shein Eu comprei muita coisa Comprei muita coisa E ainda falta, porque eu vou pegar o resto das coisas que estão lá no outro quarto No quarto da minha mãe Mas é isso, gente, antes de começar esse vídeo Porque eu tô demorando muito nessa introdução Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos Que tem muito conteúdo que eu vou gravar pra vocês Principalmente relacionado ao meu casamento Com prinhas que eu vou ter que fazer Que vocês sabem, casamento gasta Ah, e não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, que eu posto fotinha lá E no TikTok também, porque eu sou bem legal, bem simpática Posto bastante coisinha lá Gente, eu comprei Eu vou começar pelas coisas, pelas coisas básicas Coisas que eu compraria Que eu já tô acostumada a comprar Que é maquiagem Eu tava, por incrível que pareça Eu tava com poucas opções de paleta de blush E aí eu comprei essa Eu achei linda Tinha duas opções dela Eu vou deixar o ID aí na tela pra vocês Ela não foi cara, gente Eu achei ela muito versátil E ela é muito pigmentada Ela é pigmentada, assim, nível máximo Indo na mesma linha também Da Sheglan Eu comprei esse batom aqui, gente Mas Eu achava que ele ia ficar na minha boca Igual tá na boca da modelo Que eu vou deixar aí pra vocês Pra vocês verem Eu já não tô mais usando batom escuro Igual eu usava antes, sabe? Eu tô optando mais pela coisa Por uma coisa mais clean O próximo não é bem considerado Um item de maquiagem Eu acho que ele vai mais pro lado da skincare Mas eu tava muito ansiosa por isso, gente Olha Isso aqui é um Cleansing em Balmy Ele derrete toda a sua maquiagem Eu achei ele muito chique, gente Quando acabar Acho que eu não vou jogar a embalagem fora, ó Quando eu abrir aqui Tem essa pazinha Que é pra você pegar o produto Pra não pegar com a mão E quando eu abrir aqui O produto tá aqui dentro Comprei também esse relógio, gente Esse relógio é a coisa mais perfeita da vida Esse relógio, olha Eu olho pro relógio desse Eu penso o quê? Paguei 300 reais Qualquer pessoa vai acreditar Ou não, né? Porque vindo de mim Eu não tenho coragem de dar O valor desse Aí, pra combinar com o relógio Vou começar agora a sacolinha Gente, olha esse sapato Olha o salto dele É cheio de brilho Quando a pessoa vira sembliana Tem que aprender a usar salto Mas olha que coisa linda Eu achei esse salto perfeito A perfeição esse salto No pé fica mais bonito ainda Mas eu vou mostrar no pé da modelo Porque o meu pé no momento Não está apresentável Aí, pra combinar com o sapato Eu já namorava essa bolsa Faz um tempinho Que ela sempre aparecia Nos anúncios do Facebook Quando eu entrava no Facebook Sempre aparecia E eu E eu namorava essa bolsa, gente Eu achava ela A coisa mais linda Ela pode ser usada Tanto assim Quanto na corrente maior Que está dentro dela Tem muitos saldos aqui Pra mostrar Muitos não, né? Muitos não Porque eu não tenho essa grana toda Mas Olha que lindo, gente Que salto lindo Eu amo E olha que eu não sou muito fã de rosa Eu já fui muito fã de rosa Hoje em dia eu não sou muito fã de rosa Mas Eu amei esse salto Eu fiquei apaixonada Quando eu vi, eu falei Quero E eu comprei Aí vocês acham que eu não ia Comprar uma bolsa combinando Com certeza eu comprei, gente É do tom exato Olha que linda Ó Também dá pra ser usada assim Mas eu prefiro Ah, tá errado Ela tá ao contrário Eu prefiro usar ela Com a corrente que vem nela E deixar isso aqui Como um detalhe da bolsa Entendeu? Eu achei ela muito linda Eu acho que ela também não foi cara Eu não lembro se eu comprei Se eu comprei na Shein normal Ou na Shein nacional Mas Eu achei ela perfeita E eu comprei ela Unicamente pra combinar Com esse salto Cê é o bichão mesmo, hein, doido O relógio que eu comprei Pra combinar com ela Foi esse daqui, ó Que eu tô usando, inclusive Todos os saltos Que eu comprei na Shein Até então É sempre dessa Dessa marca deles Que é da Cuco Olha De amarração também Na mesma linha do Do primeiro que eu mostrei pra vocês Eu amo salto de amarração Fica a coisa mais linda no pé Vocês acharam mesmo Que eu não ia comprar uma bolsa? Essa bolsa aqui Essa bolsa é o significado Da perfeição, gente Comprei pra combinar, né? Com certeza Olha que linda O detalhe das pérolas O detalhe aqui da fechadura Essa bolsa é toda perfeita É toda perfeita Eu não tenho o que falar Dessa bolsa, gente Só mostrar pra vocês Babarem ela comigo Ela é perfeita Esse daqui Eu comprei na Shein Nacional Todos os que eu comprei Na Shein Nacional Vieram na caixa Ó Ele é quase parecido Com esse branco Mas ele tem um detalhe Diferente aqui no começo Olha E eu gostei do salto dele, gente Que ele é um salto assim Sendo que ele fica fino Do lado Perfeito esse salto E eu não tinha salto preto Simples Salto preto sem detalhe O preto que eu tenho ali O preto que eu comprei É um salto com brilho Eu queria um normalzinho Pra me usar Em dias normais Também é de amarração Vocês perceberam que eu gosto De sal de amarração, né? É mesmo, é? Essa bolsa aqui Eu comprei pra usar com esse salto Mas eu comprei ela Na oferta relâmpago E eu me enganei com ela, gente Eu achava Que as pedrinhas Iam ser pretas Você é burro, cara Que loucura Mas eu achei ela perfeita também Gente, ela é muito linda Muito menininha É porque Como agora eu tô noiva Acaba que Não morna O prata com o dourado Se bem que destaca mais É o dourado assim Gostei E o que tem que destacar aqui É minha aliança Não é minha bolsa Foi difícil achar Eu queria um salto vinho Foi difícil achar, viu? Esse salto ele é perfeito Também é de amarração Só que ele é fino aqui na frente Eu confesso que eu não gosto muito De salto fino Mas foi o único bonito Vinho que eu achei Ele é lindo É porque como meu pé é fino Acho que fica estranho Um bico fino Mas até que no meu pé não ficou feio Não ficou estranho Nem preciso dizer, né? Que se eu compro um salto Eu tenho que comprar a bolsa Combinando Eu não lembro se eu comprei Na Shein Nacional Ou na Shein Normal Mas que essa bolsa é linda Ela é Bem espaçosa Ela só não tem a corrente maior Pra usar dentro Então ela sempre tem que usar assim Segurando Ou assim, entendeu? Eu tô acostumada A usar a bolsa no ombro Porque eu sou preguiçosa Pra ficar segurando assim E eu sempre tô cheia de coisas Então eu nunca tenho tempo De segurar a minha bolsa Mas ela é linda, linda, linda O último salto é o melhor Eu juro pra vocês Fazia seis meses Que eu tava namorando esse salto Mas fala aí Olha a perfeição Que é esse salto Gente, esse salto aqui Olha o dourado Gente, eu não tinha salto dourado E eu me apaixonei Desde a primeira vez que eu vi E olha o salto dele É enorme Eu quase que eu não sabia andar com esse salto Quase que eu não sabia andar Agora a bolsa, meus amigos É a bolsa É a bolsa mais cara Até agora que eu comprei Mas eu chuto Que é a bolsa mais bonita De todas que eu comprei Se não for a mais bonita Fica em segundo lugar Das bolsas que eu tenho Mas olha que linda É bem espaçosa também, ó Acabou o salto Mas tem mais um calçado aqui Esse tênis aqui, gente Ele é da Misa Marca dos Saltos É da Shein Da marca Cuco Ele é muito confortável Eu queria cinza Eu ia pegar preto Mas preto Eu tenho tanta coisa preta Tanto tênis preto É uma cor tão comum pra mim E eu não tenho nada Nada cinza Eu só gosto de cores neutras Entendeu? Principalmente pra calçado Assim Que eu posso usar pra ir trabalhar Ou pra academia Que agora eu tô fazendo academia Essa roupa aqui Vamos ver o que que é A leg Gente, essa leg aqui Eu comprei em oferta relâmpago Na Shein Ela No preço dela normal É esse daí Que vocês vão ver aí na tela Porém Eu paguei esse valor aí Então Ela não foi cara Ó Isso aqui Eu queria muito Quando eu vi a foto Disso aqui Vou deixar aí na tela pra vocês Eu comprei na oferta relâmpago também É uma Tanguinha de praia Esse vestido daqui Eu até já sei qual é Eu não tinha nada azul E azul também é uma cor Que eu acho que combina muito comigo Ele é o vestido que valoriza O corpo da mulher Essa é a realidade desse vestido Aí aqui Vamos ver o que é Blusa de academia Porque eu tinha comprado umas aqui Mas ficou folgada E eu gosto de blusa apertada Gosto de blusa apertada Quando eu vi essas aqui Eu vi alguns comentários Falaram que elas eram Apertadas Eu comprei Aí veio cinza Branco e preto Esse vestido daqui É outro vestido Que eu me apaixonei Quando eu vi Vou deixar a foto aí Pra vocês verem E ele tem a manga bufante É uma coisa que eu amo também E vermelho Gente, vermelho É a minha cor favorita Eu acho Ele é um vestido turbinho Eu comprei ele Porque eu tava querendo Fazer moda Tava querendo fazer moda Eu tava querendo um vestido Em detalhe de corset Pra usar com essas blusas Assim ó Por dentro Eu vou vestir Pra vocês entenderem O que eu tava querendo Alô Eu ia vestir Mas aí eu lembrei Que eu tenho um vídeo Eu comprei pra fazer um conjunto E eu acho que deu certo Viu? Eu acho que deu certo É porque eu tô assistindo Muito dorama E as mulheres coreanas Se tivessem Uma vibe assim De se vestir assim Eu achei que ficaria bonitinho Isso aqui é o que? Não sei Tem coisa que eu compro Que eu nem lembro mais Ah Uma blusa Eu achei Essa blusa Diferenciada Gente Eu tinha uma blusa Desse modelo Sendo que preta Mas eu achei A branca Muito mais delicada Ó As pedrinhas E tudo mais Ela sendo transparente Aqui E a manga bufante E a ponta da manga Olha como é perfeita Aí a pontinha dela É assim Esse vestido aqui Gente Eu comprei ele No intuito De usar Principalmente O meu noivado Que eu não sabia Quando ia acontecer Porque Meu noivo tava fazendo Muito suspense Vou deixar a foto Pra vocês Mas só eu vestindo Pra vocês terem uma noção Ele é lindo Usei ele no ano novo Depois disso Eu não usei mais Mas é um vestido Que eu com certeza Acho que eu vou usar Pra ir pra igreja Dá pra usar Pra ir pra igreja Vai Ele é lindo Ele tem tudo Que eu amo Gente Valoriza o corpo E tem a manguinha Soltinha Eu acho que esse vídeo Vai ficar gigantesco Mas só falta Uma coisa Pra mostrar pra vocês Isso aqui Eu não comprei pra mim Deixa eu pendurar Vocês aqui no tripé Esse daqui Gente Eu comprei na oferta Relâmpago Quando eu vi Eu achei a cara Da minha mãe Aí eu comprei pra ela Então eu não tenho Como eu vestir Pra mostrar pra vocês Como ele ficaria no corpo Mas eu vou deixar aí Eita Tá de cabeça pra baixo Vou deixar aí na tela Pra vocês verem E o ID Mas é isso Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de comentar Aqui pra ver O que você achou Qual foi a coisa Que você mais gostou Gente Eu tenho que parar De ser consumista Mas é impossível Mas é aí gente Se vocês gostaram Desse vídeo Já deixa o like Pra mim Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Porque isso me ajuda Bastante Segue nas minhas De redes sociais Que eu sou bem legal Bem simpática Me segue no Instagram Tá Eu tomei o offline Mas eu vou voltar É porque eu me desanimei Gente no Instagram O Instagram não me dá Engajamento nenhum Mas o TikTok me dá Então vocês me seguem Lá no TikTok Entendeu Me seguem lá no TikTok Porque eu posto Coisa direto lá E o TikTok sim Me dá valor E é isso Um beijão Não esquece Que eu amo Muito 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 Vocês E Obrigados Que ficaram E aos que chegaram Agora Sejam muitos Bem-vindos Saibam que eu já amo Vocês muito De coração E é isso A gente Até o próximo vídeo Comentem aqui Sugestão de vídeo Que você sabe Que é sempre Muito bem-vindo E os próximos conteúdos A gente vai ser Sobre as comprinhas Do casamento Eu quero muito Vocês comigo Nesse momento Que é um momento Muito especial Pra mim E vocês são Especiais pra mim Então Ativa o sininho Das notificações Pra vocês não perderem Absolutamente nada Tchau